Juntos sonhamos com um mundo melhor Às vezes podes te sentir tão só Sem ninguém a quem um abraço para dar Mas tudo pode um dia ser melhor Se alguém te mostrar que deu o meu olhar Porque às vezes um gesto, uma luz em nós Pode ser um sinal que não estamos sós Olha bem para quem te quer dar a mão Será como um novo irmão Conta comigo, um, dois, três É a nossa vez de provar a nossa amizade Tu e eu somos uma estrela A brilhar pela liberdade Juntos sonhamos com um mundo melhor Juntos cantamos por um amor maior Às vezes podes não me entender Ouve a minha voz, vê o meu sorriso Tento bater dos nossos corações O teu ombro amigo é tudo o que eu preciso Porque às vezes um gesto, uma luz em nós Pode ser um sinal que não estamos sós Olha bem para quem te quer dar a mão Será como um novo irmão Conta comigo, um, dois, três É a nossa vez de provar a nossa amizade Tu e eu somos uma estrela A brilhar pela liberdade Juntos sonhamos com um mundo melhor Juntos cantamos por um amor maior Porque às vezes um gesto, uma luz em nós Pode ser um sinal que não estamos sós Olha bem para quem te quer dar a mão Será o irmão Conta comigo, um, dois, três É a nossa vez de provar a nossa amizade Tu e eu somos uma estrela A brilhar pela liberdade Juntos sonhamos com um mundo melhor Juntos cantamos por um amor maior Oh, 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 oh Tchau, tchau.